Neste Natal, o Sabogal voltou a apelar à cooperação da comunidade escolar e das instituições privadas de solidariedade social do Conselho para a criação da exposição de árvores de Natal com recurso a garrafas de plástico PET. O resultado pode ser apreciado no Largo da Fonte, a paredes maias com o mercadinho de Natal e o emblemático presépio natural. Que não é uma cor. Veio de propósito? Sim, 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 de propósito para ver esta exposição da árvores e o presépio. Vim da guarda, viemos aqui a passar e decidimos esperar e ver aqui as novas árvores daqui do Conselho. Estou encantada com estas árvores de Natal porque ainda estou a chegar e realmente está a lindíssima maneira como tratam as garrafas, o lixo, está espetacular. É uma boa forma de passar a mensagem aos mais pequenos? Claro que sim, começa-se logo de pequeninos, claro que sim que se começa logo de princípio. Acho que é muito giro e algumas estão muito interessantes de se ver. O que é que está a achar deste postolinho de Natal que está aqui colocado no Sabogal? É que eu vou para a opinião generalizada das pessoas, que realmente acham que é espetacular. Portanto, é uma iniciativa lindíssima e vejo para a fluência que está a ter esta iniciativa. Pequenas, grandes, coloridas, mais ou menos ornamentadas, há árvores pet para inspirar todos. Contas feitas são mais de três dezenas de eco-árvores que resultam do empenho e criatividade dos sabogalenses para a consciencialização da importância de reduzir, reutilizar, reciclar e reparar. A exposição pode ser visitada até ao dia 8 de janeiro. A exposição pode ser visitada até ao dia 8 de janeiro.